Bom dia a todo mundo, hoje eu vou cantar uma música de capoeira que tem México que fala que essa música não é de capoeira mas de samba de rodas, na tradição de todos os grupos de capoeira eu sempre vi essa música de capoeira cantada dentro das rodas então eu vou cantar também com músicas de capoeira também é uma... todo capoeirista conhece, muito famosa, vamos lá São muito grandes Eu não sou daqui, marinheiro sou, eu não tenho amor marinheiro sou, sou da Bahia marinheiro sou desacabado marinheiro sou, marinheiro, marinheiro marinheiro sou, foi quem me ensina a nadar marinheiro sou, repõe o tomo do navio marinheiro sou, repõe o balanço do mar marinheiro sou, lá vemos, lá vemos marinheiro sou, com ele vem fazer marinheiro sou, todo de braço marinheiro sou, com seu bônus marinheiro sou, marinheiro marinheiro sou, marinheiro marinheiro sou, eu sou quem me ensina a nadar marinheiro sou, tomo do navio marinheiro sou, repõe o balanço do mar marinheiro sou, sou daqui marinheiro, eu tenho amor marinheiro sou, eu sou da Bahia marinheiro sou, desacabado marinheiro sou, marinheiro marinheiro sou, marinheiro marinheiro sou, eu sou quem me ensina a nadar marinheiro sou, repõe o tomo do navio marinheiro sou, repõe o balanço do mar marinheiro sou, lá vemos, marinheiro marinheiro, pro gain... marinheiro sou, peço o do navio marinheiro...